E aí Galerinha que saudade da Master Liga velho que saudade do Schalke 04 mano Que saudade do Huntelaar que saudade do Farqua mano Que saudade de todo mundo mano Na moral mesmo galera seja bem-vindo mais um vídeo aí de Master Liga aqui no canal E finalmente voltando aí com a Master Liga né Bom eu gostaria de agradecer a todos que comentaram lá no cronograma né Eu falei pra vocês sugestionarem um cronograma Mas acabou que o Lucas Barbosa que é um inscrito do canal Que veio lá pelo Clube PS2 né Aí ele comentou um cronograma lá E tipo assim The Game, Richard Silva que acompanha a Master Liga aí E o Arma Estrada do PS2 concordaram né Então vai ser aquele mesmo cara Então vai ser esse cronograma que vocês viram na tela agora Então é Master Liga sempre a segunda e quarta-feira às 8 horas da noite aqui no canal Beleza Com o Estrelato sempre às terças e quintas às 8 horas da noite E SSX às sexta e sábado às 8 horas da noite Beleza E jogos que saírem às 3 horas da tarde Não vão ser todo dia né Que vai ser Nem às 11 horas da manhã também Que vai ter Os vídeos né De 3 horas e de 11 horas Mas os dias que tiveram também Os vídeos Jogos né Estras vão ser Eles vão sair Às 3 horas da tarde Então quer dizer que PS e SSX sempre vão sair Às 8 horas da noite É confirmado Não posso faltar com esses vídeos Tipo Os vídeos das 8 horas da noite É compromisso meu Então eu não posso faltar com eles E também Você pode ficar ligado aí no canal Que às vezes pode Ou posso soltar um vídeo né É Às 3 horas da tarde Mas tem liga ou de É Ou de Rumorcelato Ou de SSX também até Então fique ligado aí no canal Beleza Então é isso aí galera Vamos lá então É Tem um jogo agora Contra o Nismaging né A gente vai começar o segundo turno agora né Por isso que eu dei essa intercalagem de uma semana galera Vocês sabem que sempre quando acaba o primeiro turno Ou a temporada Eu dou uma intercalagem de uma semana Já falei isso no vídeo lá De Foi no episódio 10 né Foi no primeiro vídeo lá Na primeira divisão Eu falei lá pra vocês Que eu sempre vou dar uma intercalada Quando terminar o primeiro turno Ou quando terminar a temporada Beleza A gente terminou aqui o primeiro turno Contra O Final É Eliminamos ele da quarta de final da Copa Holandesa E agora a gente vai jogar contra o Nismaging É Ou tem Nick Minaj né Vamos falar assim Parece Se você ler a arma Parece Nick Minaj Mas Deixa pra lá Piada feio E vamos lá Mas tem essa saudade aí Que eu já tô com Vontade de fazer com o Rutella Vontade de cortar com o Santana Mas o Santana não vai poder jogar Nossa Olha outras coisas aqui velho Que eu tô com vontade de fazer Vamos lá então cara Green Book Olha o Marreloco aqui Tá um rugo né Que eu preciso de lateral velho A Azulchida fica Ruim ali né Eu preciso contratar o lateral esquerdo galera Então eu preciso que vocês deem sugestão aí Aproveitando que a gente tá em tempo de negociação né Mas Comentem agora Porque no próximo vídeo vai tá acabando já Então vamos lá cara Preciso de um reserva do Fux Que gatinho agora hein Pô Pra que não sabe eu fiz um gol de um gol do Meis Camus Marcelato galera Olha o vídeo anterior do PS 2014 Fiz um colasso mano Nossa Bom Matilde Levou lá Deixa ali atrás velho Você é louco hein Você é louco a churreira Farfã Caraca moleque O jogo tá bem trancado até galera Não tô conseguindo Chegar ali no Chegar pro gol né Tô tocando a bola Tem que jogar mais individual As duas chegadas que eu fiz foi com o Matuidi e com O Farfã né Agora Então Olha nesse jeito que tá funcionando Olha lá Runtelar Nossa Rebote hein Runtelar 1x0 galera Gol de rebote aí do Runtelar Clemen chutou Goleiro rebateu Runtelar Pegou Tá não sei o que lá Só sei que tá lá 1x0 Runtelar Nossa Na trave velho Uou hein Tem mais ainda Altário parou na minha frente Nossa Nossa Mãe Hum Eu queria fazer gol de cabeça de novo né Tá bom Descara então Ah mano vamos até lá Puxa Ah valeu Farfã Se homologou hein Já imaginava que esse time ia dar trabalho já Já imaginava Afinal qual o time que não deu trabalho pra falar a verdade Tem como contar no dedo Clemens mano Tá lá Olaço Finalmente hein Tá precisando desse gol já mano O cara empatar aí Cê é louco Não dava não Boa assistência do Neus Tá dentro Neus Tá dentro Tá lá mano Marmita velho Marmita não faz gol Mas Clemens tá lá Primeiro jogo que o Clemens faz dois gols velho Ah tá no finalzinho Aqui no final foi tudo tranquilo Ele não chuta no canto não velho Barneto Por isso que não faz gol velho Cê é louco Mas tá em cima do goleiro Tá bom 3 a 0 E essa moto aí velho O cara já foi e voltou mais três vezes já mano Com essa moto aí mano Cê é louco Mas tá lá galera Eles a 0 Com dois gols de Clemens no final Cara Isso é bem fácil No final Mas durante o jogo foi bem trancado Cara Porque os caras marcam direitinho Que é uma defesa Marcada né Tipo marcada Nossa Mas é bobo Que é uma defesa bem Centrada né Tipo É um Jogador pra cada Marcando cada jogador É todo time que tem isso Então Uma defesa muito da hora É tipo aquele De selvagem Tá ligado O time que pra mim Tem a melhor defesa do game Não é à toa né velho Tem o O melhor zagueiro do mundo lá É o No Aí sim É base de municô Empatou velho Sai da gente Bata um com cinco pontos Diferença deles Beleza Carapul Carneto Ok Não é à toa lá que o de selvagem Tem o melhor zagueiro do mundo Né velho O bambu Pelo menos um dos cinco Sei lá Um dos quatro Ah sei lá Será um dos cinco Um dos quatro Eu não quero nem saber Ih Quero comprar o Maia O time que a gente acabou de jogar agora Quer comprar o Maia Não Vocês não vão levar o Maia Quanto vocês querem nele Eu não botei nem Ah Acho que era de dez mil Dez mil a mais Eu nem botei ele nem pra Pra transferência velho Possibilidade de transferência Os caras que vão comprar Vamos lá agora galera Jogo contra o Irving Primeiro time do Um do Telar aí A gente tá quatro pontos diferentes Ah é Tá Faz sentido Eu tô viajando Eu tô achando que o Bahia perdeu Né mas É Vamos ver agora contra o Irving Depois contra o RKC Né Pra quem não sabe Irving Vou falar de novo galera Esse Irving É o primeiro time Foi o primeiro time do Do Telar Então ele não Mas mesmo assim Ele não guarda Esse negócio não Ele comemora mesmo Ele não quer nem saber Ele sempre comemora Então vamos lá Maluco Ah deixa assim mesmo Vamos lá velho Partiu Eu vou fora de casa Olha lá Os caras só querem fazer gol de cabeça Mano é incrível Vocês podem contar aí Pode contar Vou ver lá dentro do episódio de dez Pra vocês verem quantos gols Os caras fizeram em mim E quantos foram de cabeça A maioria foi de cabeça Porque gol de cabeça Às vezes não é inevitável Né Quem joga pé de Play 2 Sabe disso Olha lá Falei Viu Uma demarcação ali Do Papadopolo Só um erro É gol dos caras Acabei de falar isso Tem como não cara Lemes boa Boa Nossa Tá bom Vamos lá gente Precisa fazer esse gol logo Pra gente ficar tranquilo Pro segundo tempo Pedido Não é impedido não Então tá né Ah mano Vamos ter lá Como que tu errou é essa cara Ah velho Isso quer fazer gol de cabeça Nem esse cara perdoa Ah No pé não sabe fazer gol Não sabe fazer gol no pé É mano Oxi Ai a Hirivim Eu vou te pegar mano Agora Que isso hein rapaz Aí não hein Tá bom né Foi meio rápido demais Caraca Olha lá Olha lá Olha lá Gol deiro nem tinha Nem como velho Gol deiro nem Nem previu Olha Foi muito rápido esse gol Olha lá 1x1 galera Gol do Farfan Assistência do Rundi É lá Bem no cantinho Vai ficar quentinho Mas o Ah mano Tá bom Tá bom Clemens boa Nossa Clemens tá jogando demais velho Tô gostando Gente virada ali Demais Vai lá Na cabeça moleque Olha o rigatinho velho O rigatinho É o que mais cabeceia Evolve Ou tenta né E o mais baixinho velho Como é que pode Alguém Ah Ah Tá bom Pô Droga Tá lá moleque Não não segura não Vai comemorar vai Liga pro teu steam não Liga pra isso não velho Só comemora Olha lá moleque Olha lá moleque Olha só Não sabe fazer gol com o pé não Só se for aquele de primeira Tá ligado Que tá sem goleiro Valeu Clemens Entrando no Barnetto Aí no lugar dele Que ele já tá cansado né Mas tá bom Ajuda demais Vai Tem espaço pra cruzar Vai Vai Ah Nossa Barnetto Tá difícil hein Barnetto Tá na cara do golo Olha o que foi moleque Pô O laço Caraca hein Tá lá mano 3 a 1 Falei que ia pegar o Hirvi velho O bagulho é vocês É ganhar o steam agora tá ligado Porque daqui a pouco não vai ter vingança não tá Já que daqui a pouco A gente tá se despedindo da temporada já Porque ele quer segundo turno Não vai ter outra chance né Então O Parfamito tá lá Dois gols na partida Uh Elton Mulheraço Tira o Rontelar galera Porque Ela tá cansada né cara Não adiantou nada não Porque já tá na vez acréscimo já velho Eu tirei ele há 32 minutos Mas Saiu agora Então Ah mano Difícil fazer jogu de cabeça Mas o cara faz jogu de cabeça fácil né Uh Então eu tirei ele Porque o Rontelar participou de todos os jogos da temporada velho Até agora Ele não faltou nenhum né Ele ficou com a condição física boa em todos os jogos Até que eu falei que ele tá Ele tá se mantendo com a condição física boa Só porque agora tem concorrência Na temporada passada não tinha né Pra quem me enviou A início da Master League Sabe que eu tive bastante dificuldade Pra começar a jogar com o Rontelar Para a sua condição física dele Então Agora que tem concorrência Ele tá Sempre bem ali Né Então Isso é bom Por isso que é bom ter concorrência dentro do time né Tá lá Então vai de Mônica e ganhou de beijão Ajax perdeu mano Ih Ajax já era Ajax tá fora da Da busca pelo título Mano Que jeito que ele perde Tá fora já né Também nem sei quem tá em terceiro lugar Acho que o PSV Tá em terceiro Vamos ver lá agora É o final de velho Tem terceiro Nossa O PSV tá lá embaixo Vai ficar parou pra Ligue mano E o Roda já tá C Tá tendo a rejeição ali velho Dá pra ele sair fácil da zona de rebaixamento Basta tu querer É Final de Ajax né Estão ali A disputa pra Champions League Então Cara O final Não Final de não segue mais não Tá ali 13 pontos Diferença já Então não tem como Dubai de Mônica Bom Chegamos a 51 pontos né E vamos até bater 100 Essa temporada aí Que dá A gente vencei tudo A gente dá pra bater mais de 100 pontos Ih rapaz Querem trocar o Maia Agora Agora eu fiquei Agora eu fico interessado mano Quem quer ir no Maia mano Hum Pasquale galera Eu tô querendo lateral hein Ah esse Pasquale pode ser o lado direito e esquerdo né Ah vou trocar então cara Parece que o Dinesi me escutou Eu vou trocar ele então Olha que funciona aquele bug de ganhar dinheiro né Uma vez eu troquei o jogador Ele queria eu trocar Ah eu troquei Aí eu ganhei 400 milhões Mas isso foi no Pai de 2013 Então nem vale mais né Porque é desse Pai de 2013 Do 14 e corrigiram altas coisas ali Então Até o O PV me indicou alguns Uns bugs no jogo né Tem como você tipo É É Pegar o jogador Botar Botar o salário dele máximo Depois no final tu parar de liberar ele Tu ganha um Ganha um dinheirão né Mas Não faz isso não Vou jogar justo mano É Deus Então vamos lá então cara Que delícia Esse jogo de Pai de 2014 Muito bom cara É moral mesmo Ai ai Vamos lá contra o RKC Tentar nossa vingança Porque Esse time já encheu o saco Não Eles contrataram um monte de gente Também A sua E Couto Leandro Salino O O Péreia né Do ex-Atlético de Madrid Ex-Atlético de Madrid Vai ter impedido Tá E aí Eu vou tentar um monte de gente né Por isso que eles estão conseguindo Vai querer fazer um monte de cabeça né Eu não lembro se foi 1x1 ou 0x0 o jogo contra o RKC Mas eu lembro que eu sofri Eu sofri velho Colasso moleque Atravessou as mãos do goleiro Eu acho que nem ia ser né Nesse ângulo aqui mano Se tá no canto eu acho meio difícil né Mas Só que o goleiro de Palma tem um único ali na área É Então Eu sempre sei tudo Com a fonte aí de fora da área mano What Eu estei no canto do goleiro ainda cara Olha só Ah Casa da curva O gol sempre engana o goleiro Deixa lá 1x0 Conta o RKC velho No Ah mano Qual foi Aqui agrediu o Neustadier Johnny quer dizer O cara é reserva ainda Canagem Não gostei Ah mano Machucaram o Levaram o Johnny Bando de filho da mãe O vingar o Johnny Ah Pô mano Levaram o Johnny Cara Que sacanagem Ó Ah Vou vingar ele mano Pode se preparar Que eu vou vingar mano Beleza Entra lá Vai lá Roger Número 12 Nossa Ah Nossa É Coelho na tua cara Bli Não Ah Com a medalha Nossa Cara Esse maluco já precisa ser aposentado Já Gol de cabeça De novo cara É Tenso É Tenso Não Isso não vai parar Nunca Na verdade Não posso Dois zagueiros alto E nunca Tem que cabecear Uma bola dessa Impossível mano Olha só o cara baixinho desse É impossível cara Não tem como parar gol de cabeça Impossível galera Na bola vai certeira Não tem como parar Nem goleiro pula É um bug do jogo Mas nada que Não resolva né cara Que a farfanta aqui Hoje é o dia dele cara Hoje é o dia dele Ele pode ter certeza disso Cara brilhou demais hoje cara Tá lá Voltou Nossa Muito rápido hein Tá lá moleque Rastrica no primeiro tempo mano Toma aí seus otários Hoje o dia é meu Fala pra ele Hoje o dia é meu mano Não desce de cozinho de cabeça não cara Que é tudo jogadinho individual cara Cara que é bom mesmo Foi jogadinho individual mano Pô Fala sério né mano Hoje é meu dia Olha lá mano Olha lá Lá vem ele de novo Ah Tá bom Tá bom Que isso Se pode pegar a bola Fala Eu já ia pegar a bola já Calma Calma Acabou o jogo Mas pode levar mano Quero nem saber 3-1 no final da primeira parte Um corte milagroso Roger Gol 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 Moleque Uh Tá lá A vingança nunca é plena Mata alma e envenena Será que vai matar minha alma e vai envenenar mano Essa vingança aí é saudável cara Eu acho que é saudável Ah mano time chato velho Merece mais pancadinha Merece mais uns tapinha no rosto pra Deixar de ser otário Vamos lá Vamos lá Pô nem se os caras perdoam velho Só pega Só pega de voleio mano Os caras querem pé de cabeça até ali Pega o home metal Vai sair o cruzamento Errou Maluco velho Impressionante né cara Tanto de cabeçada os caras dão Só por Deus irmão Valeu E da vantagem Simbora Nossa Uh Regatinho vai Nossa eu não consigo cabecear não velho Ela tá boa não assim Moleque Olha lá eu não consigo cabecear não Não sei fazer gol de falta Não sei fazer gol de cabeça Muito difícil Poucos gols de cabeça De falta eu só fiz um Segunda divisão Segunda divisão Poucos Nossa Eu vou nem substituir nessa partida aqui não velho Tá tranquilo É geral do normal Não pode faltar o dele né cara Não pode faltar o dele mano Boa regatinho Jogar individual puro ali velho Mano tem jogado essa comemoração já tá muito igual cara Tem mais pô Mas tá bom velho não podia faltar o dele cara Com certeza não Com certeza não Um telar Is your name Ih Ah como é que não foi Caraca Um telar sinistro moleque Mas hoje em dia foi do papo né velho Falei Fala se não foi É que marcou 6 gols hoje Parabéns Ah Tá controlando o alto sem querer Talvez tenha precipitado um pouco Mas tem algum espaço Que é tão remático Obta por atrasar ao guarda-ledas Não Olha o soldo pulou ali que o cara tinha chutado velho Elton Já falou o nome dele ainda Elton Ah Toma aí esse otário Algo galera Então é isso aí Ficando por aqui Espero que você tenha gostado Nesse finalzinho Insano aí Fica brincando com a bola ali Tinha o que fazer né Então eu fiquei brincando ali com a bola ali Pra ver se o cara Como é que o cara ia reagir Eu dei mais tempo que os caras fazerem gol de chute Mas nem assim os caras fizeram Mas tá lá Deu dois gols que eu sofri aí de cabeça Falo mesmo Os caras só sabem fazer gol de cabeça Bajamunic ganhou 4x0 Farnad perdeu com a Jackson Ah Então tá né Ah Ficar brigando ali entre o terceiro e o quarto Então Lugar É Clemens Marcou dois Deu as duas assistências Jogou pra caraca O Clemens hoje Regatinho também Farfanta também Huntelar também Huntelar inclusive tem 25 gols É o número da camiseta dele Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu lado favorito Agora vamos ver aí Como é que foi a negociação Entre o Maia E o outro maluco lá É Foi uma troca né Mandaram o Pasquale Ele pode ser lateral esquerdo Tanto como direito também Eu acho Então vamos ver Como é que Ficou aí As negociações Beleza E de 60 mil só Não é problema não Bom Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez E é nóis Cara Não esqueça de comentar aí Se você tem um Lateral esquerdo ainda Pra me recomendar Cara Eu tô precisando bastante mesmo Vamos ver se o Pasquale Pode ser né Vamos ver aqui ó Eu espero que sim mano Vamos ver É pode ser É ele é lateral esquerdo Na verdade né Tá bom Então é isso aí galera É nóis Fui Falei demais já É nóis Falei demais já Falei demais já Falei demais já